Olá, boa tarde pra você. Eu sou Roberto Camargo e está no ar o Governo Agora. O fim de semana foi de trabalho e lazer para o presidente Jair Bolsonaro e a semana promete ser mais movimentada ainda. Quem tem as informações pra gente é a repórter Luana Karen, que aliás foi bastante cumprimentada nesse final de semana pelo aniversário. Parabéns, boa tarde Luana. Olá Roberto, boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. Obrigada pela lembrança. Pois é, o presidente Jair Bolsonaro começou o dia hoje em reunião com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Eles já haviam se encontrado no final de semana no Palácio da Alvorada para avaliar a votação da nova Previdência. O ministro Onyx também se reuniu no final de semana com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Nos cálculos do ministro, a proposta de nova Previdência deve ser aprovada no plenário da Câmara dos Deputados por cerca de 330 votos. Hoje de manhã também o presidente Jair Bolsonaro despachou com o ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e com uma delegação de parlamentares da Coreia do Sul. À tarde, entre os compromissos do presidente, está um encontro com o ministro da Economia, Paulo Guedes. E ontem o presidente Bolsonaro foi até o Maracanã conferir a final da Copa América. O Brasil venceu o Peru por 3 a 1 e levantou a taça da competição pela nona vez. O presidente estava acompanhado de vários ministros e no intervalo do jogo ele conversou com a nossa equipe. Vamos ver. Todos os jogos que eu fui nos últimos dois anos, ganhamos e não vai ser diferente agora. Esse é um detalhe muito importante, uma Copa América sem qualquer incidente de violência significativo. Espero que essa seja uma grande semana. Comece agora com o Brasil campeão e ao longo da semana a gente aprova a Previdência. Tchau. Disponível para consulta o segundo lote de restituição do imposto de renda. Da nossa redação no Rio de Janeiro, a repórter Priscila Terezo tem outras informações. A Receita Federal liberou hoje a consulta ao segundo lote de restituição do imposto de renda 2019. O lote contempla 3.164.229 contribuintes. O valor a ser restituído é de R$ 5 bilhões. O dinheiro vai estar disponível para saque a partir da segunda-feira que vem, dia 15. Esse segundo lote de devolução do imposto de renda também contempla as restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2018. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet no endereço receita.fazenda.gov.br ou ligar para o Receitafone 146. O contribuinte também pode acessar o extrato da declaração e ver se há informações que ficaram pendentes. Se houver, o contribuinte pode fazer uma declaração retificadora. Do Rio de Janeiro, Priscila Terezo para o governo Agora. A Polícia Federal prendeu na manhã de hoje dois cidadãos estrangeiros, pai e filho, suspeitos de trabalharem para a máfia italiana na América do Sul. Os mandados de prisão foram expedidos pelo STF e são fruto de investigação conduzida em cooperação internacional entre a Polícia Federal e a Polícia da Itália. Um dos presos já tem condenação por tráfico de drogas naquele país, com pena de 14 anos de prisão. Os dois estavam foragidos desde 2014 e usavam nomes falsos. Pelo Twitter, o ministro Sérgio Moro parabenizou a prisão dos mafiosos realizada pela Operação Barão Invisível da Polícia Federal. Ele escreveu que o Brasil não deve ser refúgio para criminosos. O governo Agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto